A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 15 de janeiro de 2022 no hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 14 horas e 15 minutos. Um abraço todo especial ao Dr. Cláudio Miragaia, titular do Estúdio Nova República, que está conosco neste projeto. Estúdio Nova República, que é três vezes campeão das estatísticas de Cidade Jardim e ano após ano está sempre entre os primeiros colocados. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.200 metros, areia pela variante para produtos de três anos e mais idade sem vitória. Vila de Birigui, número 2 do Estúdio Birigui, fez uma boa estreia, um bom terceiro lugar, suficiente para brigar pela vitória por aqui. Favorito e mau, número 3, muito leve, é seu principal adversário. Ordem 2 e 3, cuidado ainda com o Captain Thunder, meia dúzia, animal com vitória no hipódromo do Cristal. 2 e 3, diferença o meia. Segundo par, 2.000 metros, areia transferido do gramado para fêmeas de três anos e mais idade sem vitória. Aqui eu fico com tanta alegria, número 4, ela que vem de dois segundos lugares em pista de grama, vai experimentar a areia, acredito que conseguirá manter o seu desempenho do gramado. Número 1, Reina deusol, montaria do Jorge Ricardo, é sua principal adversária, ordem 4 e 1. Possibilidades eu vejo ainda em Sicra, número 5, filha do First American, no aumento da distância. 4 e 1, diferença número 5. Terceiro par, 2.000 metros, areia transferido do gramado para fêmeas de três anos e mais idade até uma vitória. Quatro até duas, cinco até três, seis até quatro e ainda sete anos e mais idade até seis conquistas. Rosa Maria, número 3, pensionista de Mário André, na condução do Jorge Ricardo, vai ser a minha escolhida, mesmo ela preferindo o gramado. Número 4, de Heritage, filha do Redatore, fica sendo a minha indicada para segundo, ordem 3 e 4. Possibilidades ainda eu vejo na Odete Dete, número 5, que vem de um bom segundo lugar no gramado. 3 e 4, diferença número 5. Passando ao quarto par, 1.300 metros, areia transferido do gramado. Claiming das categorias C1 e C2 para produtos de três anos e mais idade sem vitória, com um mínimo de duas apresentações em Cidade e Jardim. Insistirei na marcação de Podrick, número 2, defensor do Estúdio Mayer, está em enturmação bastante acessível. Número 5, de Pata Negra, foi bem em pista de areia, ele trazia dois segundos lugares no gramado, é meu indicado para a composição da exata 2 e 5. Cuidado ainda com Aildrin, número 4, muito raçuda, filha do Putty Back. 2 e 5, diferença número 4. Quinto par, 1.500 metros, areia transferido do gramado, para fêmeas de 4 anos e mais idade até uma vitória, 5 até duas, 6 até três. E ainda 7 anos e mais idade até cinco conquistas. Fata Danafer, número 4, foi muito beneficiada com a transferência de pista, vai ter o meu voto. Mo Berry, número 5, vinha competindo em turmações fortes no gramado, em provas clássicas. Esta defensora do Estúdio JCR é minha indicada para a segunda, ordem 4 e 5. Cuidado ainda com Havana Time, número 7, que sabe mais do que vem mostrando. 4 e 5, diferença número 7. Sexto par, 1.400 metros, areia transferido do gramado, para fêmeas de 3 anos e mais idade sem vitória. Oceania, número 1, estreante do Aras Valentim, filha do Universal Law, com colocações na raia do hipódromo da Gávea, vai ser a minha indicada por aqui. Eu considero a Primadona, número 3, mesmo em pista de areia, uma adversária de respeito. 1 e 3. Piano Man, número 7, do Los 4 Estúdio, fica sendo o meu terceiro nome por aqui. 1 e 3, diferença número 7. Sétimo par, 2.000 metros, areia transferido do gramado, para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória. 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6. E ainda 8 anos e mais idade até 7 conquistas. Lawrence, número 7, uma apresentação vitoriosa na areia do Tarumã, batendo o Cyrus Storm, que venceu a Pegasus Brasil no ano passado. É meu indicado por aqui, eu respeito muito o Jobster, número 1, volta à pista de areia, onde venceu recentemente com autoridade. 7 e 1. Olympic LinkedIn, número 3, vem pronto do Rio Grande do Sul, foi quarto colocado no grande prêmio Bento Gonçalves. É perigoso na condução do Jorge Ricardo e também merece ser considerado. 7 e 1, diferença o 3. Oitavo par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado, para produtos de 3 anos e mais idade, prova especial verão 2022. Jasmine, número 2, filho do Tiger Heart, na minha opinião foi o principal beneficiado com a transferência de pista, voo com esta montaria da Gianni Alves. Meia dúzia Tassio, mesmo em pista de areia, pode fazer valer a sua categoria. É meu indicado para segundo, ordem 2 e meia dúzia. Cuidado ainda com o Raniel, número 1, outro animal que preferia a pista de grama. 2 e meia, diferença o número 1. Para fechar a reunião, o nono par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado, para fêmeas de 3 anos e mais idade, prova especial Mandaya 2022. Fene do Jaguaretê, número 2 do Estúdio Jaguaretê, vem de duas vitórias consecutivas, uma delas em pista de areia. Vai ser a minha indicada na condução do Jorge Ricardo. Número 5, Lady Forestry, mesmo preferindo o gramado, tem condições por aqui. Minha ordem é 2 e 5, cuidado com a Fleet West, número 7, que sabe mais do que mostrou na última. 2 e 5, diferença número 7. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 15 de janeiro de 2022, no Hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, 3 vezes campeão das estatísticas de Cidade Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfonline1. Temos ainda instagram.com.br turfonline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.